Sim, é, é nossa pegada em cima da mão Vamos, deixa mais, deixa mais Eu santo que a alegria diria que pensa também O pior é que eu sei se ela já tem ou talvez você me acabe É esse, nego, bom Vamos, deixa mais Agora é mais, eu Vamos, deixa mais Vamos, deixa mais Oh, saíram da entrada Nem de um ano moro em todo Oh, nem com saíramada Tique para intervíe-lo Te mantive aqui na pedra Se eu amuletei, amuletei Pei a ti, amuletei I know there's a 50-day It's all right Hey, come, that's all you Hey, come 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 Hey Hey Come Hey, come Hey